A galerinha, onde que eu tô aqui pá, esquece, que vista maravilhosa, galera, hoje eu tô aqui com esse, tem um rapaz aqui, morador novo, pra apresentar, galera pra ele, tipo, apresentar, mostrar os bagulhos, como que é, tá ligado, e mostrar pra vocês também, que é esse cara aqui, Thiago Tedog, diretamente do Rio Grande do Norte, tá aqui na Maçã Marão, tá gostando? Tô gostando muito, é muito, ainda não, tô querendo conhecer de vista, se passou algumas pessoas, mas ainda não teve um diálogo, um contato, quero muito beijar, ó, conhecer as minas direitinho, certo, mas eu tô aqui, para, pra te ajudar, isso mesmo, pra te apresentar, é, aqui é a de sol, ali aqui, pá, bacana, tá gostando? Que massa, velho, tá louca, ó, o telefone tocando, derretei, desmonetiza o vídeo, também, é, chamadinha da, aí, bolsa, corta, aí, paga, aqui, mano, tem que apresentar logo ela, assim, isso, como é o nome dela, como é seu nome? Gabi, Gabizinha, opa, tudo ótimo, melhor a cheira, viu? Oi, tudo bem, tudo bom? Cheirosa, né? Meu Deus, muito cheirosa, viu? Que parado, velho, seu tamanho? Cheiroso? Cheiroso. Muito? Acordo agora? Há pouco tempo, tomei um banho e tudo bem. Ah, não, tomei um banho, né, ainda não tomei banho, não. Mas tá cheirosa, imagina quanto tomar. Ah, vai aí, isso que eu tô dormindo aqui, eu dormo, eu acordo pingando, sua hora. Aqui em cima? É. Sério? Olha o colchãozinho ali, ó, toma no ar. Ah, velho, não é pesadinha com o paninho, vocês podem me chamar aqui, ó. Tamo junto. Tamo junto. Não, é sério mesmo, olha. Chefe pra frente, mano. Valeu. Valeu, velho. Obrigado, meu irmão. Tem cara de quem beija bem. Eu tenho. Eu tenho cara de beija bem, hein? Tem cara de quem beija surpreendente. Oi. Oi, José. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Como é seu nome? E aí, gente? Você tem água, você me volta aqui? Prazer, ó, que cheiroso. Oi, muito cheiro, eu tomei um banho, né, filha? Eu também. Tomou um banho, foi? Foi, hoje eu tomei banho, decidi hoje tomar um banho. E o dia? Eu ia no sábado, mas hoje eu... Gostou dela, tu? Eu amei, ela tá louca, velho. E aí, porque ela não se ajeitou ainda, ela tá se ajeitou. Não se ajeitou ainda. Meu Deus do céu. Você é deitado, só carcaça ainda. Ele tá louca. Quem é que não quer a carcaça dessa, hein? A carcaça dessa palambe. Tô zoando. Rio Grande do Norte, Jandair. Ah, você é da... Não é do meu lugar, ele tá de Maranhão. Não, eu sou do Maranhão, né? Só de Rio Grande do Norte. Eu já fui pra lá. Já? Isso aí que o meu quarto tá brincando, viu? Olha, isso aqui, então. Já vai pra ele. Eeeeee! Olha aí a professora aí, ó. Vamos lá, gostei, irmão. É, daqui tá bonita, né? É, daqui tá bonita, né? Oi, tudo bem? Essa é a sala. Oi, tudo bem? Oi. Morador novo aí, essa praia. E aí? E desencosta, não sei a cair. E aí, eu tô analisando. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, cheiroso. Cheiroso também, bom. Todo mundo tá vendo isso, é um... É um coisa bom. Acho que combinado, sei lá. É, eu ia dar uma fedena, é foda, né? Tem que ir pelo menos, não. Cheirosinho. Todo dia você acorda de manhã, é cheirosinho? Acordo, tomo um banho, sou e vou dar cheiro na mesa. Aí, filho. Pontinho aqui. Pois é, meu Deus. Isso lá, não existe isso, não. Rapaz, ela ia ser desgraçado, cara. Eu fui lá, lá, tem muita mulher linda também. Oi, tudo bom? E aí, tudo bom? É daqui, quem é que não conhece essa daqui? Tá muito essa daqui. Mãezinha. É? Bem, sua mãezinha, meu. Bem, sua mãezinha. Bem, sua mãezinha, meu Deus. Ó, caramba, gente. Gostei muito, mãezinha. Eu vou ter mãezinha, mãezinha do céu. E é porque ela nem se organizou. Ela acordou assim. Ela só acordou, levantou e veio pra cá. Ela não tirou nem a remela do olho ainda. Entendeu? É até um pecado, pessoal, alguma coisa de mãezinha, né? É, não pode, mãezinha. Sai de onde? Sou do Rio Grande do Norte, em Jandaíra. Sim. É, tô vindo aqui conhecer aqui. Você é do Sergipe, né? Sim. Sergipe, né? Pra mim, ela é do meu coração. Ela parece que é do meu coração. Não, você é do meu coração. Falei, Tiago, tem dog. Sim, arrasou. Chegou hoje e foi na rua. Foi, tô aqui conhecendo aqui a área com machinho de mamãe aqui. Pronto, seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Gostou? 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 Primeiro, chegando ali. Cadê a minha essência? Você falou que ia me dar até três dias, você nunca me deu a minha essência. Bom dia. Bom dia. O morador hoje também? Tiago. Pedro? Pedro. É o Tiago que passou de mal pra entrar no barquinho, né? É, que deu. Eu vi o ternura da pesca. É, Primeiro, vem aqui, pô. Vem só aqui com o cara, pô. Explica aqui como que é. Qual é a primeira regra? Não se emocionar. Não se emocionar. E me lasquei já. E a segunda regra? Não esqueci a primeira. Qual é a primeira? Olha aí, ó. Porra, meu amor. É, não se emocionar, já peguei já. E a segunda? Não esqueci a primeira. Isso. O que você acha que é se emocionar? Emocionar e se relacionar a criar algum sentimento afetivo com a pessoa. Criar um vínculo, tipo... É, algum vínculo e tal, não é isso? Mais ou menos essa palavra. É, mais ou menos essa palavra. Não pode chorar também, né? Essas coisas. É, é bom não, né? Fala assim, claro. Até chorar sempre é bom, né? O caralho que é bom. Só de ser de felicidade. É verdade. Eu vou chorar muito. É que aqui não me chora mais de felicidade. É que é muito... É muito... Eu vou chorar muito. Entendeu? É que ninguém dá golpe de ninguém. Todo mundo é da paz. Todo mundo aqui é do Karate. Do Karate. Do Karate, mano. Eu sou... Não vou falar nada, não. É que ele não viu, pô. Isso acontece várias vezes comigo. Essa daqui, outra. É sério, porra, vem. Não tem como criar um currículo com essa minha... Não, calma aí, calma aí. Deixa eu te explicar aqui. É daí, cuidado com essa daí. Cuidado, ela é perigosa. Mas eu ainda não gosto do currículo. É daí vai ser prazer. Chega. Prazer. Cadê todo o nosso? Bruder. 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 Não posso criar nenhum vínculo afetivo, mas eu acho que já tô criando sobre isso. Não é que risada... Tá vendo a música dela? Já. Ela tem uma risada. Ei. Mirada da minha música? Já. Aquela do bebezinho, né? Olha. Oxi. É atualizado, né? Tá certo. Gostou dela, gostou? Amei ela. Só cuidado, viu? Por quê? Não sei. Talvez tem gente que goste dela. Talvez. É, tem alguma pessoa que goste dela. Seja mais direto, mas não pode criar nenhum vínculo, rapaz. Não sei. Ei, Bruninha, gente. Um abração, filho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, filho. Você vem na linda. E aí, mano. Tudo bom? Beleza? Como é que tá, macho? Ficou ótimo. É o dia de janeiro, ó. Ixi, marinho. Dois novatos. Dois novatos e novatos. É carioca, mulher. Céu, mano. Carioca e nordestino, é que é? Carioca e nordestino. Você apresentou? Ela falou o nome? Tiago, Tiago. Onde você é? Dona, tá? Onde você é? Aí, é. Dois novatos e novatos. Dois novatos e novatos. Onde você é? Sou do Rio Grande do Norte, macho. Do Rio Grande do... Ó. Você é do Rio de Janeiro? Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Bem parecido. Legal, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Um anuílinho, um agaúcho, né? Faltando na casa, um agaúcho. Já foi lá no Rio de Janeiro? Não, nunca, nunca. Primeira vez que eu fui em São Paulo também. Saí para alguns estados do Nordeste, mas aqui no Sudeste não estava. No Sudeste? Eu não sabia que aquilo era o Sudeste, mano. Sudeste não, São Paulo? É, sim. É? Não, só disse, pô, que eu não sabia. Mas não que tu estava errado, caralho. Tu também não sabia não, eu chutei, pô. É. Ah. Quer dizer sim. Bem legal. Chutei aí. E acertei, cara. Entendeu? Sempre quando eu chuto, eu acerto, viu? Ei. Espera aí. Bicho é para a frente, né, Brudinho? Muito para a frente. Muito para a frente? Muito para a frente. Manda para trás, filha. Não tem como. Tem que ir. Trocar aí já era. Naquela pisadinha. É, naquele pique lá. Tu gosta dela, é macho. Tu não sabia que ele é o marido dela? Não, espera aí. Está rolando alguma coisa aqui. Foi mal, mano. Calma aí, deixa eu te dizer. Ele é o marido dela, Baitola. Foi mal, cara. Aí tu já chega beijando, caralho. Sério? Mas tu assiste o Elite já? Três caras. Não, não. Não pode não, pô. Estou brincando, pô. Mas desculpa se você...